Eu sou uma pessoa muito abençoada, que eu tenho a melhor família, que eu tenho os melhores amigos, que eu tenho saúde, sobra e principalmente que eu tenho você do meu lado. Meu amigo, meu namorado, meu marido, o amor da minha vida, com você a minha vida fica cor de rosa, ou melhor, lilás. Eu torço muito para que os nossos filhos erdem toda a sua inteligência, o seu caráter, a sua sensibilidade e esses olhinhos curiosos. Obrigada por me escolher para compartilhar desse presente que Deus nos deu, chamado vida. Eu já sonhei com a vida, hoje eu vivo o sonho, te amo. Começou bem, que você tá perto. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje, eles vão montar, sair desta singularidade da vida em que se tem e vão passar a um único momento. Vão passar a uma única estrutura. Na vida vai ser assim. São grãos de areia que sozinhos não são nada. Vão se misturar e jamais poderão ser um só. Porque à medida que vão se misturando, o branco e o dourado, a Luana e o Alexandre jamais vão se separar. Suas vidas, suas personalidades, sua condição humana serão uma só a partir de hoje. Nessas areias, não estão simplesmente os dois. Estão todo o conteúdo, cada grãozinho de areia. São os ensinamentos das famílias que os pais colocaram nos corações. São as lições que a vida, ao lado dos amigos, ensinam. É o apoio, o amor maternal e incondicional. As areias, sozinhas não são nada. Juntas, formam grandes dunas e que nem o tempo é capaz de expor. Te convido pra dançar a vida comigo e se divertir nela comigo. Até mesmo abusar dela e roubar docinhos de festas de crianças que a gente não conhece. Sempre terá o meu apoio. Eu te amo há sete anos. E acho que essa doença vai ser. Finalmente. Eu te amo pra sempre. E te convido a viver o resto da vida comigo. E te amo pra sempre. E aí